Olá, boa tarde. Nesse domingo foi comemorado o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Apesar do nome da data, o Brasil não tem o que comemorar. Nas últimas duas décadas, o país registrou um aumento de 5,4% de mulheres que morreram durante a gestação, no parto ou até 42 dias depois de ter o bebê. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos conversar com a Ordem dos Advogados do Brasil sobre o tema. Agora vamos conferir os outros destaques do dia? O Supremo Tribunal Federal suspende processos sobre execução trabalhista de empresas do mesmo grupo econômico. Justiça eleitoral caça mandato do deputado Marcelo Crivella. Resolução pacífica de conflitos. Justiça de Mato Grosso promove círculos da paz em escolas de Sinop. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu processos sobre execução trabalhista de empresas do mesmo grupo econômico. A repórter Daniela Ramalho tem mais informações. A decisão atende a um recurso da empresa Rodovias das Colinas S.A., uma das concessionárias do programa de concessões do Estado de São Paulo, que recuperam e conservam a malha viária paulista. Um acordo do Tribunal Superior do Trabalho havia entendido ser possível a inclusão de empresa integrante de mesmo grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. O ministro Dias Toffoli ressaltou que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando ainda hoje a acentuada insegurança jurídica. Por isso, segundo o ministro, suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tratem desse assunto é uma forma de impedir a multiplicação de decisões divergentes. Com esse entendimento, o ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da inclusão na fase de execução da condenação trabalhista, até que seja julgado o recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. O recurso tem repercussão geral reconhecida, por isso, o que for decidido aqui pelos ministros deverá orientar as decisões em todos os casos semelhantes. O procurador-geral da República, Augusto Aras, protocolou a ação direta de inconstitucionalidade contra a regra do indulto natalino, editado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2022. Segundo Aras, a norma ampliou de forma excessiva e desproporcional o alcance do benefício. As informações com Rocine Gomes. Na ação, o procurador-geral da República questiona o indulto natalino do ex-presidente Jair Bolsonaro, que beneficia condenados por crime cuja pena prevista não exceda cinco anos. Para Augusto Aras, a medida levaria a um desencarceramento em massa e sem critérios de pessoas condenadas por delitos como homicídio culposo, lesão corporal grave, importunação sexual, estelionato e porte ilegal de arma de fogo. Diante da relevância da matéria e do significado para a ordem social e a segurança jurídica, o relator, ministro Luiz Alberto Barroso, adotou o rito previsto que autoriza o julgamento da ação diretamente no mérito pelo plenário, sem prévia análise do pedido de medida cautelar. O ministro requereu informações à Presidência da República, a serem prestadas no prazo de dez dias. Em seguida, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, vão ter prazo de cinco dias para se manifestarem. O destaque da nova edição do podcast Supremo na Semana é a decisão que condenou o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. O julgamento deve ser concluído nesta semana, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal já condenaram o ex-senador Fernando Collor e outros dois empresários por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como explica o jornalista Mauro Burlamacchi. A PGR conseguiu comprovar que houve a questão da corrupção passiva no caso dos contratos com a UTC e a BR Distribuidora. O ex-senador teria usado, então, o seu tráfego, a sua influência, para conseguir direcionar aquelas licitações para essa empresa UTC Engenharia. E aí, isso ficou comprovado pela PGR, segundo a maioria dos ministros. Nesta semana, os ministros ainda devem decidir a dosimetria da pena, ou seja, o cálculo para penalidade. O plenário definiu que mesmo quem votou pela absolvição de Collor deve votar na dosimetria, como explica a consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis. O princípio da colegialidade, porque como estão diante do plenário, a composição atual de 10, mas a gente sabe que é de uns ministros, mas atualmente estamos com 10 ministros. E prevaleceu, portanto, essa divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que todos devem participar da apuração, da quantidade da pena que deve ser aplicada, no caso concreto, em relação a cada um dos condenados, independentemente de terem votado pela absolvição ou condenação. Outro destaque no podcast foi a cassação da decisão do TRT da terceira região, que havia reconhecido o vínculo empregatício entre motorista e o aplicativo Cabify. O Supremo já tem entendimento de que há novas modalidades de contratação e, nesse caso, o motorista usa o aplicativo para obter clientes. A justiça eleitoral no Rio de Janeiro determinou a cassação do mandato do deputado federal Marcelo Crivella e aplicação de multa de R$ 443 mil. Crivella é acusado de montar um esquema em 2020 para impedir reportagens sobre a situação da saúde no Rio de Janeiro, o caso chamado na época de Guardiões do Crivella. Foi determinado ainda que o ex-prefeito fique inelegível nos oito anos subsequentes à eleição municipal de 2020. A defesa de Marcelo Crivella informou que recorreu da decisão. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que falta de procedimento criminal na apuração de atos de natureza civil contra a pessoa com foro especial não viola a competência de Tribunal de Justiça. Mais informações na reportagem de Jéssica Castro. O colegiado do STJ entendeu que não configura a usurpação da competência do Tribunal de Justiça local a instauração pelo Ministério Público de investigação de natureza civil contra a pessoa com foro por prerrogativa de função em que não tenha havido abertura de inquérito policial ou procedimento criminal correspondente. Para o colegiado, procedimentos como a apuração por ato de improbidade administrativa não possuem natureza criminal e não se submetem à regra do foro especial. Em recurso em habeas corpus, a defesa de um prefeito alegou que o Ministério Público teria violado a competência de Tribunal de Justiça ao prosseguir a investigação contra ele sem determinar a instauração de inquérito policial ou procedimento de investigação criminal. A partir da apuração em âmbito civil, foi oferecida a denúncia contra o político, o que para a defesa teria caracterizado manobra processual para afastar a supervisão do Tribunal de Justiça em ofensa ao princípio do juiz natural. O prefeito acabou condenado pelo crime de dispensa indevida de licitação e teve aplicada uma pena de cinco anos, cinco meses e 18 dias de detenção, além de multa. O relator do recurso, o ministro Ribeiro Dantas, explicou que o MP, em razão de representação recebida por um vereador, instaurou investigação civil para apurar irregularidades que, em tese, configurariam hipótese de improbidade administrativa. Citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do próprio STJ, o ministro destacou que não há prerrogativa de foro, em benefício de agentes públicos no âmbito de inquéritos civis e ações de improbidade administrativa, porque esses procedimentos não estão inseridos entre as ações penais. O ministro destacou ainda que, conforme registrado pelo Tribunal Estadual, a denúncia foi oferecida quando o acusado não exercia mais a função de prefeito, e que a defesa não suscitou a suposta anulidade processual em nenhuma oportunidade anterior. A seguir, mortalidade materna. Vamos falar da atuação da Ordem dos Advogados do Brasil para combater o problema. A minha conversa ao vivo, daqui a pouco, é com a presidente da Comissão Especial de Direito da Saúde da OAB Nacional, Ana Cláudia Pirajá. Nós voltamos em instantes. Fica com a gente, eu te espero. Nesse domingo, foi comemorado o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Um tema que chama atenção e afeta principalmente a população de baixa renda. A reportagem é de Daniela Ramalho. Mortalidade materna. Aqui no Brasil, nas últimas duas décadas, houve um aumento de 5,4%. O dado é de um estudo publicado em Genebra, na Suíça, pelas Nações Unidas e o Banco Mundial. No ranking brasileiro de mortalidade materna, Rondônia está em terceiro lugar. A Comissão da Mulher Advogada da OAB do Estado tomou conhecimento sobre o alto índice e pretende adotar medidas necessárias para enfrentar o problema. O enfoque é assegurar os direitos universais das mulheres, os direitos humanos das mulheres. Então, todas as frentes de trabalho que nós podemos fazer encampando os direitos das mulheres, a gente tem feito. Prevenção, saúde, qualidade de vida, informação, violência doméstica, violência obstétrica. Nós oficiamos a Secretaria de Saúde, tanto do estado de Rondônia, quanto do município de Porto Velho. Haja vista que o número lá é ainda maior. A Organização Mundial da Saúde define como mortalidade materna quando a mulher perde a vida durante a gestação, durante o parto ou até 42 dias depois. Esse problema atinge principalmente a população de baixa renda e com difícil acesso aos serviços de saúde. E o mais impressionante é que, segundo estudos, 90% dos casos poderiam ser evitados. Problemas relacionados à pressão alta, que a gente chama de pré-eclâmica. Problemas de hemorragia durante o parto. Problemas de infecção que pode se espalhar e causar sepsis. E problemas relacionados ao aborto inseguro, elas são as principais causas de morte materna. E são todas causas evitáveis. Então, mais do que o número de mulheres que morrem durante esse período, a grande questão é que elas morrem de causas evitáveis. São as ações que a gente pode desenvolver ao longo do pré-natal e na assistência obstétrica próxima ao parto, que a gente pode reduzir, evitar a morte de uma mulher, que é fundamental para a sociedade, para a organização da sociedade. Bom, e agora para repercutir esse assunto, eu converso ao vivo, de forma remota, com a presidente da Comissão Especial de Direito da Saúde, da OAB Nacional, a Ana Cláudia Pirajá. Olá, Ana, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Ana, aumento de 5%, 5,4% nas últimas duas décadas. A que você atribui esse crescimento de mortalidade materna no país? Olha, nós temos que observar, segundo as informações aqui que acabaram de passar, é a falta de cuidado na atenção básica. Então, nós temos que botar uma atenção maior para a saúde da mulher na atenção básica. Os postinhos de saúde, o médico da família, ele tem que chegar até essa paciente, se ela tiver em local de saúde, local de difícil acesso, ou essa paciente, ela tem uma vez gestante, conhecer desse programa para que ela já possa, desde o início da gestação, acompanhar essa gravidez. Para que quando ela chega no final da gravidez, ela já sabe qual é o hospital, qual é a casa de saúde, a maternidade, que vai ser de referência para que ela possa ir. Quer dizer, o Brasil de 2023 chama atenção que muitas mulheres ainda não fazem o pré-natal, às vezes por falta de estrutura de uma unidade básica ali perto da sua casa. A gente conversava nos bastidores, nós temos um Brasil continental. Então, às vezes no eixo Rio-São Paulo está tudo resolvido, mas tem muitos estados que deixam a desejar. E aí a comissão, como vocês têm atuado em relação a isso? Os senhores trabalham em parceria com o Poder Público no sentido de conscientizar, de alertar? Olha, a comissão da UAB, ela tem como objetivo principal discutir esses temas. E sim, a gente pode oficiar o Ministério da Saúde, o que está acontecendo, vamos fazer um mapeamento, saber qual foi, qual é o índice de mortalidade nos diversos estados. O que tem aumentado? Porque a gente pensa que no sul está tudo mais organizado, e não é verdade. Talvez perto da capital, sim, perto das cidades metrópoles, sim, mas a falta de acesso e a falta de informação para essa gestante, é fundamental que ela saiba da importância desse acompanhamento durante essa gestação para que diminua não só a mortalidade materna, mas a mortalidade infantil também. E nós temos uma cartilha do Ministério da Saúde elaborada em 2019, essa cartilha deveria ser mais difundida. Então, o nosso papel, enquanto ordem, enquanto comissão da saúde, é discutir e mapear esses dados para que a gente possa levar e cobrar maiores informações e maiores proposições para a melhoria desse, para a diminuição desse índice. Falando em discussão, em debate, eu estou sabendo que lá para o final do ano vai ter uma Conferência Nacional da Advocacia com o encontro entre várias comissões da OAB. São quantas comissões hoje, Ana? E esse assunto certamente estará na pauta também, né? Adianta para a gente. Sim, nós estamos conversando sobre isso. Nós vamos ter no final do ano a Conferência Nacional da Advocacia, em novembro, vai ser Belo Horizonte, esse ano, e nós vamos ter as pautas principais, que ainda estamos definindo, né? Mas nós teremos as comissões temáticas. Hoje nós somos 170 comissões da OAB, comissões que temos algumas que são fixas, né? Que a gente diz permanente, e temos algumas comissões que são comissões especiais. Então, por exemplo, nós temos a Comissão de Direito Médico, a Comissão do Plano de Saúde, Saúde Suplementar, Comissão da Saúde. Então, essas comissões, a gente, a Comissão da Mulher, então, tratar assuntos que são assuntos que interessam a todas essas comissões, e nós vamos para debates nessa conferência com palestrantes e trazer temas importantes para a sociedade. Ana, a sua comissão de saúde, ela é permanente? Não, a minha comissão é especial. Ah, é especial. A Comissão Especial de Direito da Saúde. E ela é, os senhores trabalham em situações esporádicas, em outras questões que não, de forma permanente. É, na verdade, assim, são comissões que elas são montadas a cada gestão, tá? E obrigatoriamente, as comissões permanentes têm que existir. Comissão de prerrogativas, Comissão da Mulher Advogada, Comissão, é... Bom, várias outras comissões aqui, ficaria muito tempo falando. E vocês trabalham em parceria, né? Porque acaba que tem assunto como esse agora multidisciplinar, né? Que envolve a cidadania, a educação. Isso. Então, a nossa comissão, ela vai ser montada, né? Depende de alguém, por exemplo, falar, não, eu quero ser presidente. E aí, sim, é feita a nomeação para que monte a comissão e a gente começa o trabalho. E aí, estamos trazendo para dentro da nossa comissão várias discussões importantes. Na telemedicina, mais médicos, enfim, todos esses temas nós estamos discutindo também dentro da nossa comissão. Maravilha. Ana Cláudia Pirajá, muito obrigada pela sua participação conosco. Bom trabalho para vocês, viu? Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Bom trabalho para vocês também. Obrigada. A seguir, Justiça de Mato Grosso promove círculos da paz em escolas de Sinop. As informações em instantes. Voltamos já. Música De hoje ao dia 2 de junho, conselheiros, magistrados e equipes de técnicos do Conselho Nacional de Justiça participam de visitas a unidades prisionais do sistema carcerário de Goiás, de encontros com autoridades locais e de ações de capacitação no Estado. Em relação aos presídios, a força-tarefa do CNJ vai verificar, inclusive subsidiadas por denúncias, a situação geral das prisões e de permanência dos detentos no cárcere, questões como superpopulação, condições de trabalho dos agentes, respeito aos direitos humanos, cumprimento das rotinas processuais, aspectos sanitários, de higiene e de alimentação. A expectativa é que seja publicado um relatório com o registro das constatações e com recomendações. Isso no segundo semestre deste ano. Em Mato Grosso, facilitadores do Poder Judiciário atuam na realização de círculos de paz na cidade de Sinop. O objetivo é sensibilizar a comunidade escolar e outros segmentos sobre a importância do diálogo na resolução pacífica de conflitos. A reportagem é de Fernanda Fernandes. Manter o ambiente tranquilo, seguro e um convívio harmonioso é um desafio para qualquer unidade escolar. E na Escola Estadual Olímpio João Piscinati Guerra, em Sinop, no norte do estado, não é diferente. É por isso que aqui, dezenas de alunos, entre 13 e 16 anos, estão participando dos círculos de construção de paz realizados pelo Judiciário Estadual por meio do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa. Atividade que também foi desenvolvida em outras escolas do município. Uma experiência muito gratificante, né? De você tirar um tempo para você se conhecer, para você se entender nesse processo, para você se valorizar e entender que você é responsável pelos cuidados com você mesmo. A programação de práticas jurídicas do NUGJUR aqui em Sinop também incluiu círculos de construção de paz com profissionais que atuam nas 20 escolas da rede estadual. E esse mesmo público e educadores da rede municipal foram convidados a participar também de uma palestra sobre justiça restaurativa aqui na sede da Diretoria Regional de Educação. Professores, coordenadores e diretores de escolas públicas de outros 15 municípios que formam a regional também prestigiaram o evento sobre processos circulares como proposta pedagógica. A intenção foi sensibilizar toda a comunidade escolar do Polo para que ela utilize essa semente no cultivo de uma cultura de paz. A gente visa sempre uma mudança cultural. A gente pode pensar em escolas pacificadoras. Escolas que, primeiro, ampliam o seu olhar para o sentido de comunidade. Escolas que têm mais, né? A comunidade presente, a gente está falando aqui das famílias, dos alunos, a gente está falando dos vizinhos. Quando a gente tem a família mais presente na escola, a gente sabe também que esse aluno está sendo mais visto, né? É o tripé, é a escola, é o próprio aluno, é a família. As pessoas que estão tendo a oportunidade de vivenciar os círculos realmente percebem a força desta ferramenta, força de transformação, de cura que há na justiça restaurativa. Em relação às escolas, estamos aí com um grande projeto para a implantação de uma política municipal de justiça restaurativa e transformação de conflitos em oportunidades de paz e de crescimento nas escolas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sediou a assinatura de convênio entre a Secretaria Estadual da Saúde e o Hospital Santa Casa de Misericórdia. Referência em oncologia, o Hospital Santa Rita, que pertence à Rede Santa Casa, irá receber quase 2 milhões de reais de recursos do Poder Judiciário. Os detalhes com Paola Marcon. O convênio que garante o repasse de verba para a área da saúde foi assinado no dia 15 de maio, em ato realizado no gabinete da presidência do TJRS. A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre receberá mais de 1 milhão 955 mil reais para aquisição de equipamentos imobiliários para as áreas de UTI, unidade de internação, ambulatório, quimioterapia e farmácia quimioterápica do Hospital Santa Rita. Os recursos do Poder Judiciário Gaúcho serão repassados pela Secretaria Estadual da Saúde para a realização de melhorias na instituição, que é referência na prevenção, diagnóstico e tratamento na área oncológica. O primeiro vice-presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, representou a presidente Iris durante a cerimônia. Muito embora a missão precípua do Poder Judiciário seja a pacificação de conflitos sociais, esse é o nosso gem de estar aqui, e a garantia dos seus direitos dos cidadãos, que o Tribunal e o Poder Judiciário não estão encastelados. Ele não está alheio às dificuldades da comunidade em que serve. Em vez disso, ele busca incessantemente se aproximar dela, conhecer as suas necessidades, e nos limites impostos pela lei, construir soluções conjuntas aos problemas locais, com supedânio no interesse público e visando ao bem comum. Mais do que tudo, temos uma união de esforços em prol do Sistema Único de Saúde e dos usuários do SUS. Esperamos que, mais uma vez, a nossa Santa Casa, que é tão importante na rede de saúde da região metropolitana, e não só da região metropolitana, possa fazer um bom uso dos recursos que o TJS sim destina, e que agora poderemos entregar para que possa ser um benefício imediato ao nosso cidadão do nosso Estado do Rio Grande do Sul. A verba faz parte de doação feita pelo Judiciário Gaúcho em dezembro do ano passado, destinando R$ 94 milhões para a área da saúde no Rio Grande do Sul, para exames e procedimentos diagnósticos em oncologia. Desse montante, o Estado já formalizou em março de 2023 o repasse de R$ 86 milhões para ampliar os serviços oncológicos em hospitais gaúchos que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Os recursos doados são decorrentes dos esforços do contingenciamento realizado pelo TJRS, além da destinação de verbas das penas pecuniárias. Ganha o Hospital Santa Rita, ganha certamente a população do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua companhia. O Jornal da Justiça, a primeira edição de hoje, fica por aqui. Uma ótima tarde, excelente semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri